e boa tarde boa tarde meus amigos e minhas amigas todos forma 24 serve de 30 a 35 pedaços recheio de coco com chocolate para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite 400 gramas de leite condensado uma colher e meia de margarina e uma colher e meia de farinha de trigo cacau em pão e coco vão usar o bico pelê vou usar o bico com ele nem vou usar o bico chuveirinho 133 e só ele é única da foto mas aqui a amélia já está batido o bolo coloquei deixei um pouquinho aí eu voltei para poder porque eu tô deixando o bolo assim um pouquinho antes de confeitar porque se ele pode rachar ele vai rachar e agora antes do mundo da decoração como ele não rachou então fica normal o que pode acontecer eu posso colocar o bolo na forma confeitar e rachar contigo então eu coloco deixa um pouquinho para ele aqui eles acham chover acho nada viu tá normal então começa aqui e ficou um pouquinho para cá mas também não tinha sério que eu diria com isso e eu gosto de fazer as formas mais mais baixas e mais largas porque assim o bolo até para cortar melhor assim não fica um bolo baixo ele fica um bolo muito alto com bolo médio porém altura muito boa e deve ter aqui uns 9 cm de altura por ele mais ou menos e outro é um bolo daquela forma de 10 cm depois que asse ele fica abaixo de uns de uns 12 eu acho por ele é recheado essa lei que acontece não vai ser difícil encontrar aquelas forma contando com o campo que elas não vão não vão caber aqui cabe normal e eu acho que é que o espalho que não usei ainda então vou botar já vou só acertar aqui em cima e esse bolo até 10 minutos atrás e não saber como ele fazer eu pensando eu pensei fazer que agora já fiz já parecido só que eu quero mudar um pouquinho isso aqui eu vou ficar todos iguais como é que a gente não mandou modelo só falou o tema então eu posso pensar em mudar alguma coisa mudar como mudar alguma coisa a decoração vai ficar igual a todos que estão no canal lembrando que meus topos eu estou postando no pinterest e o isaac do bolo e quem quiser baixar os topos é só ir lá e eu não gosto de pedir assim não mas nesse caso é bom para vocês que tem um topo só ir lá baixar fica mais mais fácil já postei uns 40 eu acho já e como eu não deixar os poucos os topos no computador gravado aí não tem muito sufeito então vou fazer vou postando todo dia que eu fizer um dois frente já posso também junto com já faço e posto sem nome viu tem nome nenhum só tem o desenho e plaquinha e colocar o nome aí aí vocês vão baixar e vão colocar o nome depois eu acho que ela fica errado eu vou colocar o nome da pessoa não tem nada a ver né tem que ser a plaquinha sem nome é bem quente bem quente hoje é mas o trabalho tranquilo hein bom deixei retinho eu vou fazer uma coisinha aqui rapidinho quer ver eu vou pegar aqui no estado e embaixo vai ser azul viu e eu só a espada tá tá assim inclinada viu que esse é eu não sei o que deu eu não sei não tinha de novo só se eu fiz aí eu vou ficar legal tira e não vou cortar vou fazer enquanto aqui é isso porque ficou muito fina a camada de chantilha aqui ele tá mostrando a massa então não ficou legal todo e assim ó e vai agora a parte vai continuar e não pensei é isso mesmo assim mesmo e a carinha muito fácil eu errar aqui cortar o vídeo só para mostrar que eu sei não sei não eu vou pra frente com vocês e muito viu eu faço aqui assim que fica bom eu vou fica bom mesmo é muita dica aqui vocês que que me deram aí ó então tá eu vou começar aqui na parte do azul embaixo pegar o chantilly aqui lembra que o chantilly sempre que fica aqui no fundo ele pode ficar um pouco mole viu que vão fazer eles vão bater um pouquinho mais tá bom então isso de desandar percebeu que o chantilly tá mole bate um pouquinho mais pegar aqui o azulzinho claro que é o bico em mim o que é isso que eu venho ele é um bolo postei hoje aí eu vou limpar aqui a manga limpar que eu falo que é passar o chantilly na manga viu porque o chantilly daqui tava mais fraco da monta mais forte então eu passei vai ficar tudo igual já esquece já que eu não fiz um jeito eu faço outro jeito que é só que ensina mesmo é só que ensina aqui mesmo o jato e agora pegar aqui a manga eu vou fazer zigue-zague viu que ó com as ondinhas pode ser com o bico o pé também tem fazer e aí 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 e deixo mesmo as um pessoa que eu vou fazer um verginho bem claro Vou colocar aqui o azul fricinho E olha aquele azul depois também Acabei esquecendo o azul Pra fazer o verde aqui Eu vou pingar um pouquinho do azul Da amarela naquela azul ali Só um pouquinho Só um gotinho de nada Vou até mostrar aqui, tá vendo? Pinguei só um gotinho mesmo Aqui é pra mudar esse tom aqui do azul Se eu perceber que ficou muito verde Eu coloco mais azul, viu? Só que ficou da cor que eu precisava Tá vendo? Se eu for querer azul, coloco mais azul depois Então tá vendo? Tá vendo que eu brinco bem com ele Aqui, ó Eu coloquei o M aí pra poder O branco Pra destacar as cores, viu? Aqui, ó B com M Mesma coisa, viu? Pronto Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto Agora aqui Em cima vai ser azul Como eu já tinha misturado azul Não esqueci que Em cima seria azul também, tá? Vou fazer outra azul aqui Não tem problema Não precisa pegar o vazio Só misturar no mesmo Eu pensei na hora Que é o azul da Mago Agora ela foi muito grande Eu fui agora pequena Misturar assim, foi pequena Porque agora rapidinho falls到 zero Depois de ver as bordes Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó eu acho que nem vou usar o Beco Pelé não viu só escolher aqui a frente do bolo que eu quero qual vai ser a frente vai ser isso aqui ó aqui vai o nome aqui vai só isso uma coisa aqui rapidinho eu nem sei qual é a frente que eu piscou ali mas tá vendo aqui é para aparecer o rio voo tá do pescador ele está em uma ilha eu vou tirar aqui para não atrapalhar deixa eu pegar esse ver aqui e vou misturar aqui o verde vou colocar aqui no canto aqui tem mais verde pronto vou tirar aqui para o barulho deixa aproveitar esse pouco de chantilly que sobrou aqui ó e agora vou colocar azul e amarelo vamos ver o que que vai dar aqui é da verde porque as cores mais fortes são o verde e o azul então não tem como aquele pouquinho do rosê mudar o tom entendeu que é o suspense eu fiz foi de brincadeira eu sabia que não tem como porque as cores mais fortes que vão dar o tom é porque são rosa para poder aproveitar um pouco a não faltar que chantele pronto e bico 133 chuveirinho bora fazer aqui os matinhos bico e aí 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 como é que ele entrou no rio só tem mato então pelo mato passou em cima do mato entrou aqui era uma ilha que estava dentro daí procurando um lago que tem peixe para peixe aí e teve que atravessar o mato aqui todinho para poder encontrar esse lago um lago deserto que ninguém sabe que tinha se foram procurar até encontrou mas tem que passar por dentro do mato cheio de cobra cheio de jacaré para poder encontrar a ilha encontrou a ilha de um dia de águas azuis nossa história agora eu vou colocar o perle não, falei que ia usar, nem precisei se fosse usar eu ia sujar o bigator deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui no alto para poder ver melhor não pode cair a câmera, ficou muito alto rapidinho, só um minutinho só assim mesmo, eu vou colocar para depois dar aquele tripé, que é melhor para trabalhar agora sim, isso vou só escolher aqui a parte boa que eu quero que fique na frente só que é para apoiar, viu isso aqui está ótimo aqui no rirão, esqueci vou lá aqui ó Adervaldo parabéns Adervaldo pescador não vai atrás aqui está ótimo não está certo, ficou um espacinho falhado ali vou pôr aqui assim ó no meio do rio o robão aqui ó isso agora sim aqui está Adervaldo pescando na ilha deserta viu então o peixe que ele pegou tá bom esse aqui é um tucunaré amanhã ama esse peixe aqui ó amanhã tucunaré vou pôr aqui na frente tá bom tá bom então tinha um bolo ficou pronto ó lá parece que não ia sair mas saiu só mostrar aqui rapidinho e bem ficou na parte do rio ali ó ali só os o vento batendo na água fez o relevo certinho? então boa tarde para todos fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau